Bom dia pessoal! Bom dia! Já vim dormir na esquembol, aqui na porta, né? Vou entrar de heavy dentro do pátio, pra poder botar os pneus Pegar os pneus e pegar os outros, tem que solta E aí Tchau, tchau. 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 que eu não posso passar pra lá, não pode estragar a surpresa, tá? Detalhes finais agora, que eles não querem que eu veja. Desculpa a minha cara aí, gente. Foi um dia bem difícil ontem, né? Chorei bastante, mas hoje eu tô bem feliz. Muito grato a Deus por todas as conquistas, né? Por todas as coisas boas acontecendo. Tem bastante calor. Aqui no Paulino estamos resolvendo uma papelada, uma coisa errada e detalhes finais. E não esquece, tem a live dia 27, e nós esperamos pra vocês. O nosso garoto propaganda da ScamVoo. 14, o nomeiro e o negócio na frente. Então dá um chique bacanizado. Foi deixado os novos, pessoal, hoje aqui. Pro Scania, né? E vamos seguir lá pro... Ficou gracinha lá em cima. Então a gente vai seguir lá pro Vipurã agora, buscar outro baú. É isso aí. E agora a gente tava aqui vendo alguns detalhes finais, né, Diego? Sim. Acertando algumas coisas, alguns detalhes do evento. Não vai ser uma live qualquer, Brasil. Vai ser um evento, tá? Vai ser um evento. E o evento, né, Sheila? É, e a gente vai contar com todo mundo aí. O link tá na descrição, tá no Instagram. Vou colocar por tudo. que ontem que a gente conseguiu fazer o link de espera da live, né? E eu tô enxergando umas peças lá embaixo pintadas. Não posso virar pra lá. Eu não pude ver o caminhão. Segredo. Não deixaram. Nem o Diego e nem esse sem-vergonha aqui do tio Walter. Não pode ser. Eu quero uma informação sua. Falar. Não pode ser aqui. Mas não é ao vivo. Não. Vai colocar depois. Vou colocar. Eu? Não. Não vou falar. Gente, eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Sem mico. É contigo. Então, pessoal. A gente interrompeu ali. Na verdade, o tio queria falar sobre o rastreador, né? Pois é. E aí ele não quis interromper o vídeo. Então, pessoal. Final do dia. Vamos dar a saída aqui da Scamvol, Paulínia. E eu só retorno agora pra amanhecer sábado. Pra nós nos prepararmos. Mas eu não vou estar aqui durante o dia. Às vezes o pessoal vai passar por aqui alguma coisa, né, Diego? Sim. A gente vai estar instalando e beleza. E se arrumando. Exatamente. Descansando a cabeça também, né? Que vai ser corrido pra ir lá no Ibuporã. Fazer tudo lá e voltar. Vai ser bem corrido. Mas, pessoal. Como a gente tava falando. A live vai ser um algo... O que esse casal aqui. O Diego e a Bruninha que tá lá dentro. A Bruninha do Arrocha. Eles estão... Organizaram nesses dias. Eu acho que eu vou viver mais um daqueles dias lá. Igual foi ano passado lá na Ibuporã. Aquela emoção de ver o baú novo. Acho que pegar esse caminhão reformado agora. E com a certeza que ele vai sair daqui melhor. E mais bonito do que antes dele tombar. Acho que vai ser mais um... Vai ser aquele momento marcante na vida. E eu vou ficar devendo isso o resto da vida pra esse pessoal aqui. Que fizeram muita diferença, sim, na minha vida esse ano. E eu não sei nem... Não tenho nem palavra pra agradecer, né? Vai passar o resto da vida e eu não vou conseguir... Pois é. Agora você... Tá junto com a gente aqui. O que a gente tá fazendo. O que a gente tá se dedicando em te mostrar. É tudo que a gente já vem fazendo. O que a gente sempre fez. E todo o cliente vive. Exatamente. E nesse momento que a gente passa por um acidente. É um momento onde você ser bem tratado. Ser priorizado. E bem cuidado. É muito importante. Sim. A prova disso é o MUCA, né? Faz toda a... Olha o MUCA, né? A alegria do MUCA, né? Que trouxe o caminhão pra cá, né? Pois é. Faz toda a diferença. A gente tá... A gente tá num momento difícil, né? É diferente de... Você adquirir um veículo zero. Alguma coisa do tipo. Você tá na empolgação de comprar o veículo. Aqui não. Aqui é um acidente. É alguma coisa que aconteceu. Você tá sendo prejudicado por um bem que se danificou, enfim. Então assim, a gente tenta oferecer o maior conforto possível, né? Pros nossos clientes. Pra gente poder... Tô gravando, só um pouquinho. Pra gente poder amenizar um pouco, né? Esse problema de ter se envolvido nesse acidente. E o seu caminhão... Esquece. Esquece a imagem que você tinha dele. Esquece. Vai ficar top. Top. E sabe que hoje até o Diego me fez algumas perguntas sobre ele? Uma coisa de documentação e tudo. Eu já não lembro mais nada. Até porque eu não tava mais trabalhando em cima dele. E também todo esse tempo, né? Sim. Tu acaba que tu não grava mais as coisas. E é como a gente tava falando agora. É agora uma nova vida. Essa é a imagem anterior. Tem que se focar daqui pra frente. No que vai ser daqui pra frente. E vai ter muita surpresa, viu? Vai ter muita surpresa. Pra quem acompanha a live... Gente, vocês não perdem por esperar. O que a gente tá preparando... Vamos ter uns convidados VIP, né? Vamos. Vamos ter alguma... Vai ter novidade. Vai ter celebridades aqui, Brasil. O que você... Vocês não perdem por esperar. O negócio vai ser top. Vai ser de outro mundo. Então, gente. O link tá na descrição do vídeo. Também vou postar na comunidade lá. Pra ninguém perder. Colocar o lembretezinho. Que eu vou postando lá no Instagram também. Que o link saiu agora. Ontem que conseguiram fazer o link da espera, da live. Aí tu coloca o lembrete pra não perder a hora que vai começar. Que também o YouTube te avisa. Tá bom? Vai ser uma live profissional, né? Vai ter uma equipe aqui pra gravar pra nós. Vai ter um cenário incrível. Vai ter toda uma super produção. Onde o artista principal é o Scania. É o antigo Pink Show. E depois disso nós vamos ter que fazer uma eleição, né? Aqui. O nome. Qual o nome, né? Qual o nome? A gente pode pedir indicações, né? Sugestões pro pessoal. Exatamente. Vamos ter que pedir ajuda de vocês aqui, seguidores. Pra gente arrumar um nome. Pra que ele não é mais o Pink Show. É uma nova história agora. Inclusive o nome vai ter que ser trocado. Exatamente. Sim, né? E também, gente, ó. Sem querer puxar o saco, mas... Qualquer sinistro, qualquer reformazinha, né, Diego? Qualquer coisa no bruto aí. Precisou. Ó, o nome tá ali, ó. Escambou. Escambou. E outro detalhe. A gente busca em qualquer lugar. E vai lá e briga nas concessionárias. Vamos lá, não tem... Tira o teu caminhão de lá. A gente faz o melhor. O que o cliente precisar, a gente faz o melhor pra ele. Tá se sentindo aí que não tá nada certo ainda, você tá arrumando? Manda aí que eu vou tirar com o Diego, vai lá e briga e traz o carro. Se tiver demorando, os trâmites com seguradora, a gente tem assessoria aqui pra cuidar disso também. E trabalha com todas as seguradoras, né? Todas elas. Todas. Todas elas. E o que eu falei, buscamos em qualquer lugar. Se tiver mais perto de Recife, a gente manda pra nossa unidade de lá e aqui, a gente manda pra nossa unidade daqui. Lá no Recife, galera, é a Loca, que a gente gravou esses dias aí. Eu estive lá, né? Foi na semana passada, na outra semana. É. E uma base top lá também. Então, tem um sinistro lá perto, o Diego atende lá na Loca. Ah, é a Loca, né? Isso. Loca. Lá na Loca. E pra região de cá, vem aqui pra Paulínia. E o meu caminhão vai ser a prova de que o serviço aqui é de qualidade, é bem feito, enfim. E aqui uns dias também vai ter o caminhão do Muca, né, Diego? Que, gente, quem viu o acidente do Muca aí, não foi só um tombamento que nem o meu. O Muca acabou com o caminhão, né, Diego? Ele ficou demais. Porque ele caminhão vai nascer de novo. Ele vai ressurgir das cinzas. Esse caminhão eu tô ansiosa pra ver. Ele foi muito... O dano dele foi muito grande. Muito grande, né? Muito grande. E mais um mês? Mais um mês. Mais um mês. O Diego vai fazer um vídeo só, nós vamos postar aqui no canal. Tá bom, gente? E a casa tá cheia hoje, como sempre, né? Graças a Deus. Hoje de manhã até eu comentei com vocês, né, a casa tá cheia aqui. Tá bom, galera? E é isso aí. Uma boa noite, Deus abençoe. Valeu, galera. TKS aí, a equipe vai continuar trabalhando. Eu vou lá buscar a carretona nova e deixar essa aqui pra reforma aí. Então, aí, o fim de semana. Deus abençoe. Abraço.